Fala galera, beleza? Tranquilo? Marquinhos DF iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje galera, vou mostrar nesse vídeo as rodas que nós colocamos nesse novo GLI Pra quem acompanha a gente aí, há algum tempo é inscrito, é antigo Sabe da trajetória até chegar onde está até hoje Então foi muito sofrimento aí, muita pesquisa Acertos, erros E hoje estamos aqui com esse projeto Né galera? Que ficou maravilhoso Pra quem não sabe, isso aqui é um GLI né? 450 WHP É um projeto com 8 bicos que fizemos Acertado na E85 pela Rocket Performance em Belo Horizonte E hoje galera, chegou o dia de mostrar pra vocês aí As rodas forjadas que colocamos nesse carro Beleza? Fiz um videozinho aí, espero que vocês gostem né? E vou colocar pra vocês aí Então galera, em 3, 2, 1 As novas rodas do nosso GT E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.